Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Inquímico Digital. E agora com o exercício 19.22 da terceira lista de exercícios de teoria cinética dos gases, conteúdo de teoria das colisões. No exercício 19.22 nós vamos calcular para tanques de gás nitrogênio, a 2.400 libra-força por polegada quadrada e a temperatura ambiente, qual seria o percurso livre-médio de uma molécula de nitrogênio que tenha diâmetro de 5,2 angstrom. Então, eu reescrevo aqui os valores disponibilizados pelo problema, converto a temperatura para Kelvin, o diâmetro converto para metro e a pressão. Eu uso o dado que o problema me dá, que 14,7 Ψ é uma atmosfera, mas também uma atmosfera 101.325 Pa. Os 2.400 Ψ do problema serão 1,6543 vezes 10⁷ Pa. E aqui a equação do percurso livre-médio. Substituindo os valores, eu encontro um valor numérico de percurso livre-médio de 2,9292 vezes 10⁻¹ 10. Que unidades? As unidades, então, Kelvin com Kelvin a menos 1 cancelam-se, fica apenas Joule por Pascal vezes metro ao quadrado. Joule é Newton vezes metro, Pascal é Newton por metro ao quadrado. cancelam-se os 2 metros ao quadrado, numerador e denominador, e ficamos com os 2 N também sendo cancelados, restando apenas a unidade metro, que vai para cá e nos dá a resposta final. O conforme você pode deixar, éventada e poucagem notificador. O que é isso?